Sua mãe, ela gosta tanto de mim Seu pai, que virou meu parceiro de baralho Eles não sabem o tanto que a gente aprontou Naquele sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Do sofazinho de dois lugares Imagina se ele falasse nega Daquelas nossas noites de amor Sendo que o combinado era assistir um filme Ai, 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 ai Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Obrigado.